Bom dia, meus amores. Olha aqui a tia Vilma de novo, né? E aí, como é que tá as coisas? Se cuidando, usando a máscara, passando álcool gel, lavando as mãozinhas, né? Porque tem que ter cuidado, né? A tia Vilma tá sem máscara porque ela tá gravando a aulinha pra vocês. Mas quando ela sai, ela usa a máscara dela. Lava bem as mãos e também passa álcool gel, ok? Se cuidar, hein? Nossa aula hoje é de Geografia. A nossa aula de Geografia hoje é falando sobre visões, que tem vários modos de você ver as coisas. Você pode olhar as coisas de um modo frontal, de um modo oblíquo ou de um modo vertical. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar, abrir a paginazinha do livro de vocês na página 232. Vou observar um objeto lá na sua casa. Vai pegar o caderninho de Geografia. Escrever o cabeçalho, não esquecer. Escrever também a página, o número da questão. E vai desenhar esse objeto nessas três visões. Na visão frontal, na visão oblíqua e na visão vertical. Gente, olha, faça as tarefas bem bacana e bem bonita. Se tiver alguma dúvida, chama a mamãe ou o papai ou um adulto que estiver na sua casa para lhe ajudar. Por que, tia Vilma? Porque quando a gente voltar, a tia Vilma vai olhar todos esses caderninhos, ok? Não pode escrever no livrinho e toda a atividade é para fazer no caderninho. Tia, então, qual é o caderninho que eu vou fazer essa atividade? O caderninho de Geografia, ok? Beijo e até a próxima aula.